Após muita expectativa, chegou o Paraguai ao iPhone 7. Fomos a Mega Eletrônicos conferir a chegada do aparelho. Se liga aí! Apresentando melhoria significativa em relação à versão anterior, o aparelho vem com resistência à água, bateria mais durável, sistema de estabilização ótica na câmera do iPhone 7 e duas câmeras traseiras no 7 Plus. O iPhone 7 causou polêmica quando foi anunciado por não trazer entrada para fone de ouvido. Em relação a essa falta, a Apple lançou também os AirPods, que são fones de ouvido wireless, que fazem conexão com o iPhone através do Bluetooth. Assim como todos os lançamentos, o iPhone 7 chega com preço mais elevado no primeiro lote. Estima-se que até o final do mês, o aparelho já tenha uma queda considerável no preço. Para você ficar ligado em todas as novidades, é só você se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho